Primeiro, relembrar que mãe, sem dúvida nenhuma, é o papel mais importante de toda uma sociedade. Para mim, um dos dias mais especiais do ano. Minha mãe, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa principal do meu alicerce. Hoje, infelizmente, ela não está aqui. Mas em nome dela, em nome da Camila, que é minha esposa, eu gostaria de desejar um excelente dia das mães para todas as mães. Que Papai do Céu abençoe a todas vocês e muito obrigado por vocês fazerem uma sociedade muito melhor.